A Igreja do Rosário é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA de Minas Gerais. Na última sexta-feira, uma equipe do Instituto fez uma visita técnica ao local. Bom, isso aí, a visita do IEFA foi com o propósito, como se fosse uma pedra inaugural da reforma da Igreja do Rosário. Nesse dia em que o IEFA esteve aqui presente, foi com o objetivo de fazer uma visita técnica, em que as possíveis empresas que participarão do procedimento legislatório possam apurar o estado de conservação da Igreja e, a partir disso, realizarem um projeto técnico no sentido da reforma. Acreditamos que com esse passo inicial a possibilidade da reforma seja uma evidência presente e que essas reformas sejam iniciadas em janeiro. O objetivo maior aqui da revitalização e da reforma da Igreja é justamente no sentido de recuperar a dignidade do povo de Noária, recuperar a história. Acho que é a importância da história de um povo que possibilita o crescimento da população no geral. E o povo de Noária, às vezes, é marcado, infelizmente, por aspectos negativos que ocorreram no passado, que serão relacionados à política. E nosso objetivo é justamente isso, retornar a esse senso de respeito, esse senso de união do povo de Noária, justamente pela recuperação desses marcos que delimitaram a trajetória desse povo. Então, esse é o nosso objetivo, com a recuperação da Igreja. E o nosso objetivo, com a recuperação da Igreja.